Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que ele pusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que maravilha, né? Que delicadeza de Jesus com as crianças, né? E os discípulos até, a gente entende que Jesus cansado, com certeza, né? As crianças ali perguntando, as crianças correndo para um lado, as crianças correndo para o outro, né? E eles foram impedir as crianças chegarem até Jesus, para Jesus descansar. Mas Jesus não aceitou. Nananina não. Deixa as crianças virem a mim, porque o reino dos céus é para quem tem um coração de criança. E como que é um coração de criança? É um coração que não guarda mágoa. É um coração que não guarda rancor. O pau tora. Se tora, viu? Quando põe os priminhos aí para se verem. Faz aquele churrasco. Daqui a pouco chega um, quer brincar com o brinquedo do outro. Agora é o celular, né? Pega o celular do outro. E o pau vai torar. E vai brigar. E vai. O pau vai torar. Mas daqui a pouco eles estão todos juntos. Daqui a pouco está todo mundo juntos. E o pior de tudo é o quê? Que os adultos tomam as dores e não se falam mais. Pode ver, né? Tem situação aí que foi... Você brigou por causa de uma criança, por causa do filho, por causa do neto, por causa do sobrinho. Eles já estão conversando. Eles já estão bem. Eles já estão resolvidos. E vocês, adultos? Um de cara virado para o outro. Não é? Guarda mágoa, guarda rancor, guarda ressentimento. Então nós temos que nos livrar de tudo isso. É por isso que Jesus fala que nós temos que ter um coração de criança. Um coração que não guarda mágoa. Um coração que não guarda ressentimento. Não é? E assim você possa pensar um pouquinho nesse evangelho que você está escutando, que chegou até você. E aí? Você tem uma situação assim que você precisa resolver? Não é? E foi por causa de criança? Foi por causa de briguinha de primos? De amiguinho? De vizinho? De vizinha? E aí? E vocês não se falam mais? E as crianças estão até se falando. Vamos lá? Vamos ter um coração de criança e vamos resolver isso? Pega o zap zap aí e manda um zap zap. Fala, olha, não sei. Pede a força do Espírito Santo, a sabedoria, para que você possa ter esse coração sem mágoa, sem rancor e sem ressentimento e que você volte a falar, que você volte a conversar, que vocês voltem às pazes. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto